Decorreu no sábado de Aleluia à noite, junto ao castelo de Montalegre, a festa da queima dos Judas. Esta tradição perde-se no tempo e tem um caráter simbólico de penitência dos males e de purificação através do fogo. Relacionado com este acontecimento, encontramos também uma marcada expressão satírica de agentes locais. Este ano, apesar de não ter sido convidada, assistiu ao evento promovido pela autarquia de Montalegre uma senhora de grande beleza, a Neve, que para gáudio de todos, tornou a atividade no momento ainda mais mágico e coberto de maior ceticismo. O evento juntou cerca de duas dezenas de Judas, feitos por diversas instituições e associações do Conselho de Montalegre, que merecem grande destaque, nomeadamente quanto à participação da juventude, que aqui se envolve com o coração e torna a tradição no acontecimento atual repleto de alegria e juvialidade. A queima do Judas, que não é só o queimar de um boneco de palha, mas também a representação de um trabalho artístico e literário numa rivalidade saudável entre os lugares, associações, bairros e pessoas agrupadas, continuou a demonstrar este ano que a tradição poderá voltar a ser o que era, mas com mais alegria e interesse, se todos participarem e fizerem parte integrante das atividades do Conselho, na defesa da incomparável identidade. A apresentação da Associação Social de Paredes do Rio fez-se também estar na Queima do Judas em Montalegre. O que é que os motiva para esta participação? Desde que a associação foi criada, temos todos os anos marcado presença na Queima do Judas. Nos anos em que houve classificações, tirámos dois anos cheios do primeiro prémio. Continuamos com a motivação de cá vir, porque acho que todas as associações deviam participar na Queima do Judas, porque se as associações cá não vierem, e alguns particulares, isto não faz sentido, porque não trazer nenhum boneco ou não colaborar, não vale a pena fazer a Queima do Judas. Os bonecos com os quais participaram estavam satirizados. O que é que representavam exatamente? Qual era o objetivo? Um dos objetivos era, portanto, como há uma falta de crianças enormes nas nossas aldeias, nós quisemos demonstrar que somos contra o casamento grey, porque precisamos de crianças, não por outra razão, mas simplesmente porque precisamos de crianças nas aldeias. E trazendo também uns cartazes, uns figurantes, a dizer que em Barroso não há falta de ar, e que estamos a ser atormentados com as eólicas, porque algum rendimento cá deixem, nós mais tarde vamos, acho que vamos chorar lágrimas de crocodilo, porque estão-nos a destruir parte dos nossos mundos. Neste evento temos também a participação da Associação Chá Criativa, da Chá. Estamos aqui com a Presidente. A vossa participação é feita desde já há vários anos. Há quantos anos é que participam na Queima do Judas? No segundo ano. O que é que vos leva a participar? Foi-nos feito convite pela Câmara Municipal, é chegado da nossa casa o convite, e nós resolvemos participar, tal como outras associações e outros grupos de pessoas. Acha que esta atividade motiva, de alguma maneira, a população da Chá, e sobretudo os jovens, a participar na associação? Sim, também é uma forma de nos encontrarmos todos e trabalharmos em conjunto. Orlando Alves, na qualidade vereador da cultura, fez-nos uma síntese do significado da representação da Queima do Judas, uma tradição antiga com a sua realização no Sábado de Aleluia. É uma atividade que está regularmente programada e que acontece no Sábado de Aleluia, na antevéspera, portanto, da ressurreição, e de acordo com o calendário judaico-cristão, neste dia, faz-se a Queima do Judas, que representa a exorcização do mal, a diabolização dos pecados, dos seres menos dignos, que infelizmente também existem à face da terra. Portanto, todo o mal hoje é simbolicamente aqui queimado, exorcizado, com os votos de que o novo ano, daqui até à próxima Páscoa, portanto, os homens sejam mais tolerantes e mais conviviais, uns para com os outros, porque só assim é que a mensagem também divina faz sentido e não faz sentido, é que os crentes se portem como não-crentes. Portanto, com todo o simbolismo que esta cerimónia tem, no fundo, a mensagem que passa é esta, vale a pena nós ensaiarmos daqui até à próxima Páscoa, sermos mais tolerantes e sermos menos indignos uns para com os outros. Mas é também uma atividade no âmbito cultural, porque vejo aqui muita participação, muita gente a assistir, portanto, acaba por ser também um chamariz turístico. Certamente, isto já faz parte também do cartaz da Páscoa. não tem a participação e a mobilização que seria esperada e que também em anos anteriores nos habituaram, mas também temos que considerar que está a nevar, está um dia muito frio e, portanto, o comodismo hoje também está instalado e muito bem na vida das pessoas. Agora, nós, a Autarquia, a Câmara Municipal de Montalegre e as associações culturais e recreativas e todos os jovens, todos os bairros que participaram nesta jornada, estando parabéns porque cumprimos a tradição e mostramos mais uma vez a nossa força e, sobretudo, a força que a juventude tem. É quem eu agradeço a todos os participantes e, particularmente, à juventude por esta participação que é digna e que é festiva. Quanto à opinião das pessoas que assistiram ao espetáculo, foi unânime no que diz respeito à continuidade desta tradição onde, naturalmente, os que mais deliraram foram as crianças. É a primeira vez. Estou a gostar muito, é um espetáculo muito engraçado, embora esteja muito frio, mas é agradável. E o que é que o motivou? Eu tenho familiares aqui e que me disseram que havia a queima do Judas e vim cá ver. Eu acho que é uma tradição, segundo aquilo que me disseram, é uma tradição que deve ser preservada e deve ser mantida durante muito tempo. Porque eu julgo que isto já é, não sei quantos anos é que tem, mas já é uma tradição bastante antiga. Eu acho que este povo da Vila está desmotivado. Devia colaborar mais nesta tradição que, a mim, pelo menos, me faz recordar os tempos antigos em que tínhamos aqui uma multidão aceitável. E agora vejo, com um bocadinho de tristeza, que as pessoas se retiraram. Também temos o contratempo, que é, efetivamente, estar a nobarem. Mas isto fazia parte da vida, não é? E de maneira que espero que para o ano estejam cá e que colaborem um bocadinho. Não fica mal a ninguém. E a sua participação este ano? A minha participação é como sempre. Eu colaboro, mas, claro, agora os filhos já têm direito a colaborar mais. De maneira que o Judas já há mais com ele. Embora eu, às vezes, faça um fogo de artifício e tal, assim, as coisinhas. E estes Judas que aqui estiveram, agradaram-lhe? Ah, de uma maneira geral, agradaram-me. Eu estou em dizer que a população não correspondeu aos Judas que se fizeram. São 16, salvo erro, de maneira que fica muito aquém a colaboração do povo. Eu acho que é a Câmara que faz o necessário para que esta festa continue, mas a verdade é que o povo de Montalegre não sei o que é que está. Ou tem frio, ou então tem medo de vir aqui, tem medo de apanhar com alguma bomba ou qualquer coisa. Quando isto está devidamente resguardado pelos bombeiros, tem segurança devida. Portanto, não havia problemas nenhum. Eu achava muito bem que eles estivessem aqui e colaborassem um bocadinho nesta tradição que não pode acabar. Primeira vez que está em Montalegre? Não. O que é que a motivou a vir à Câmara de Judas? A curiosidade. Mas ouvi falar? Foi algum familiar? Não, já tinha vindo cá, mas realmente chamou a atenção este ano e vim ver. O que é que acha desta tradição? Acho que sim, deve-se manter. E é uma festa para voltar? Sim, sim, para voltar mais vezes, sim. Obrigada. Neste caso é. Estamos aqui com duas meninas, uma que chama-se? Beatriz. E a outra? Filipa. Então, Beatriz, o que é que te trouxe aqui a Montalegre, numa noite tão fria? É assim, numa noite tão fria trouxe-nos, porque neste... eu gosto muito disto. Isto para mim é uma coisa que eu acho que devia ser feito todos os anos, porque nós estamos-nos a divertir e estamos a ver o que é que me ajudas. E achas que é importante que estas coisas aconteçam aqui em Montalegre? Montalegre fica mais bonito, porque nós estamos aqui a ver aqui mais ajudas, e nós ao mesmo que é que me ajudas, nós podemos, nós nos nossos TPCs, se for fazer diário, nós podemos lá falar o que nós vimos aqui em Montalegre. Música Música Música